A agricultura global tem mudado mais em nossa vida atual, do que nos 10 mil anos anteriores. Mas, como toda mudança, há surgido conflitos de interesse. Em nenhum outro lugar, este conflito é mais pungente do que na história da semente. Neste filme, iremos olhar como a semente tem mudado na agricultura e na nossa cultura, de um elemento sagrado e criador de vida para uma mercadoria poderosa, usada para monopolizar a produção global de alimentos. Este conflito entre agricultores e empresários, entre conhecimento e controle, entre a verdade e a propaganda, encontra-se no coração da história da semente. Once a company starts to see royalty collections from every seed, it pushes its genetically engineered crops to replace the native crops that farmers and peasants have grown over millennia. We don't know what is in the ecosystem. We don't know what we have in it. There's nothing to do with feeding the world. There's nothing to do with tackling some of these huge issues we're facing today. It's about control of the food sector, of the food economy. O CYPR Schneider O CYPR Schneider O CYPR Schneider Começamos a história da semente milhares de anos atrás, em um tempo em que a Terra era coberta com diferentes comunidades, isoladas por montanhas, mares e desertos. Uma grande diversidade de culturas, tradições e línguas evoluíram por todo o planeta, adaptando-se a muitos climas e ecossistemas diferentes. No decorrer dos séculos, as sociedades individuais desenvolveram ideias, cosmologias, rotinas e rituais diferentes, criando uma vasta base de diversidades. Hoje, ainda há comunidades pelo mundo que nos dão uma ideia deste passado ancestral. Todas as culturas tradicionais foram baseadas na reconhecimento que a razão mais importante é que nós estamos aqui na Terra é que nos jogamos em manter a vida em sua diversidade. Porque o século contém a vida, o século tem sido central para reproduzir a cultura da vida. E se você olhar para os rituais na África, na África, na América Latina, o século está no centro. Maseles,hceptos lembrados, mas elementos de como continuamos. Então, por que talvez... A gente não sabe o que é o que é o que é o que é o que é. À medida que os nossos ancestrais se diversificaram, o mesmo aconteceu com suas sementes e, desta forma, os seus cultivos. Muito antes de Darwin articular a sua teoria da evolução pela seleção natural, homens e mulheres por todo o mundo estavam praticando este mesmo processo. Replantando as sementes mais bem adaptadas para o ambiente específico delas e tornando-se, desta forma, parte do processo da mudança evolucionária. No centro desta mudança estava a semente, que, a cada ano, seria colhida mais uma vez e poderia ser armazenada, dividida entre todos e cruzada com outros tipos. Nós somos os herdeiros desta rica biodiversidade global. Quanto a gente olhar para a sementes e a biodiversidade, quanto a gente percebeu que o nível de inteligência na sementes e na sementes que os agricultores têm feito por trabalhar com a sementes, não é só o nível de biodiversidade, mas também o nível de qualidade de comida, o nível de nutrição. Farmers breed for resilience, e, therefore, they breed for cooperative arrangements. They don't breed one crop. They know they must have many crops because the climate changes. The production of food in indigenous traditions for most of human history has been to focus on advancing biological diversity. . . . . . . Na virada do século XX, a agricultura começou a contar com a tecnologia, forçando as pessoas para fora de suas terras e para as cidades, na medida que as habilidades tradicionais e de trabalho estavam gradualmente sendo substituídas pelo maquinário moderno. Mas, na medida que a Europa se envolveu em duas guerras mundiais, as químicas produzidas para a guerra estavam no caminho para mudar a face da agricultura. Com o mundo preso em conflito, novas químicas começaram a ser produzidas em grandes quantidades. E uma vez que a paz retornou, as empresas que produziam estas químicas precisavam criar saídas alternativas para os seus produtos. Ao realizar pequenas alterações, os explosivos e agentes neurotóxicos foram reformulados como fertilizantes e pesticidas. E a agronomia química encontrou seu caminho para as fazendas de todo o mundo. Onde a gente tem um tipo deace de proteína e terras, nos campanámos. Hoje a gente encontra um tipo deace de proteína e terras, e nunca se empolgou. e isso nunca termina. Na medida que os campos foram mecanizados e o uso de químicas aumentou, a história da semente também estava prestes a mudar. Ciclos naturais de armazenamento e compartilhamento de sementes, os quais mantiveram interesses econômicos à distância, foram desafiados por uma nova descoberta em reprodução de sementes. Novas sementes híbridas, cruzamentos endogâmicos de duas plantas da mesma família, produziram sementes de primeira geração geneticamente ricas, mas que iriam perder a vitalidade rapidamente na segunda ou terceira estação. Este processo natural de colapso híbrido significava que os agricultores não mais se beneficiavam do replantio de suas sementes. Em vez disso, eles tinham que comprar novas sementes a cada estação. Isto permitiu que corporações internacionais privatizassem e controlassem os lucros das sementes. em 1960, estas corporações começaram uma proliferação mundial das suas sementes. Reconhecendo a agricultura global como um mercado não explorado e altamente lucrativo, eles partiram para, na verdade, privatizar o sistema de alimentação do mundo. Agricultores ao redor do mundo deixaram em massa os tradicionais sistemas de plantio, comprando o sonho de maior produtividade, menos trabalho e mais dinheiro. Monoculturas como o chá e o café começaram a substituir espécies de culturas indígenas, e a agricultura de subsistência, da qual sobreviviam comunidades locais, foi substituída por estas novas monoculturas para exportação. Com o aumento do consumo global de alimentos, os agricultores tradicionais foram sendo seduzidos para dentro deste sistema, apesar de ver os custos de produção aumentar dramaticamente, na medida que novas sementes, fertilizantes e pesticidas tinham de ser comprados para cada nova estação. E eles descobriram que suas novas culturas estavam sujeitas a imprevisíveis mercados internacionais. Estes agricultores adotaram, inadvertidamente, um sistema o qual estava provando ser menos resistente, menos sustentável, mais caro e, no final das contas, mais prejudicial para a sobrevivência deles. Estes agricultores adotaram e, no final das contas, os agricultores adotaram e, no final das contas, os agricultores adotaram. O que você acha que são as consequências de rebrançar muitas diferentes variedades de produtos, de produtos de produtos, com um agosto de produtos que você não pode comer? Eu acho que a verdadeira preocupação é que há um aumento de controle corporal do da cadeia de produtos, e, em seguida, significa que um número muito pequeno de pessoas estão tendo uma grande influência sobre a forma que os agricultores são capazes de farmá-se. Tradicional, a prática de salvamento de produtos que estão sendo afastada, e o que isso faz, essencialmente, é colocar o rendimento corporal da cadeia de produtos que os agricultores estão sendo afastada, e, em seguida, eles estão sendo afastada, e, em seguida, os os agricultores estão sendo afastada, e, em seguida, eles estão sendo afastada, e, a ajuda, eu... O que é isso? O que o que o que o que não vai ser nossos pais é fábora? O que o que o que? O que é que eles estão? O que é que eles fazem? Em 1953, a descoberta da hélice dupla do DNA por Watson e Crick estabeleceu o cenário para um dos avanços mais rápidos da ciência. A engenharia genética, a habilidade de mover genes entre células, organismos e espécies tornaram-se rapidamente viáveis. Na agricultura, as possibilidades de tal engenharia pareceu sem limites. Altos rendimentos, maior resistência às secas, melhor sabor e uma maturação mais rápida. Mas, quando esta nova tecnologia surgiu, um forte debate sobre sua ética a acompanhou. Enquanto isso, o papel mais significativo desta nova tecnologia não estava sendo decidido no campo, mas no tribunal. Leis de propriedade intelectual já declaravam que patentes poderiam ser reivindicadas em invenções novas e comprovadas. Mas, em 1995, a Organização Mundial do Comércio propôs uma mudança radical na lei internacional. Sob pressão das corporações globais, eles passaram uma lei pela qual micro-organismos e processos microbiológicos, já existentes na natureza, poderiam ser patenteados. Sob esta nova lei, uma semente poderia ser geneticamente modificada para conter genes particulares, os quais poderiam ser, então, patenteados e tornar-se propriedade privada. Um ano depois, a gigante da agroquímica, a Monsanto, produziu a primeira cultura GM nos Estados Unidos, a soja Roundup Ready, a qual foi rapidamente seguida pelo milho e canola GM. As sementes geneticamente modificadas continham uma nobre característica ímpar. Elas foram modificadas especialmente para resistir aos efeitos tóxicos do herbicida químico Roundup, o herbicida mais vendido da Monsanto desde os anos 80. Para colocar um gene para resistência de herbicida, você agora tem um monopoli no chemical, e também no seed que é marcado para o chemical. Eles são companhia companies primeiro, mas eles são companhia companies segundo. Se você consegue controlar o seed, você consegue controlar o profit da produção de alimentação. Você create um monopoli quando você está produzindo seeds, que foram criados para ser resistentes aos pesticidas que são usados nos seus produtos. O fato de isso é que nós estamos vendo um grande uso de pesticidas, que é uma das coisas que o GM era supposed to be tackling. Vinte anos desde que o primeiro produto GM entrou no nosso mercado e as promessas de pesquisas imediatas permaneceram irrealizadas, a tecnologia Roundup Ready domina o mercado de produtos GM nos Estados Unidos. E agora, a história da semente irá retornar aos tribunais, já que ficou claro para o mundo as completas implicações da lei de patentes. O agricultor canadense Percy Schmeiser havia cultivado canola, armazenado e reproduzido a semente por 50 anos. Mas em 1998 descobriram que algumas de suas sementes continham o gene Roundup Ready patenteado. Percy foi levado ao Tribunal Federal do Canadá por violação da patente. Sua defesa, segundo a qual a presença da genética modificada foi acidental, foi rejeitada pelo tribunal e em 2000 ele foi declarado culpado. Até o momento, mais de 140 agricultores nos Estados Unidos foram processados por violação de propriedade intelectual relacionada às sementes. Milhares mais foram investigados pela chamada pirataria de sementes. O mercado GM se espalhou pela América Latina. do Norte e se estabeleceu na Argentina, Paraguai e Brasil, e agora na Índia. Enquanto a indústria GM reivindica estar aumentando e melhorando vidas, mais e mais agricultores estão relatando novos inesperados problemas. No estado indiano de Gujarati, centenas de milhares de agricultores foram persuadidos a cultivar algodão BT geneticamente modificado, uma cultura que produz seu próprio pesticida. Eles descobriram que com o tempo as pragas desenvolveram uma resistência própria à cultura. O aumento destas superpragas tem forçado os agricultores a usar pesticidas cada vez mais fortes. Com o aumento no custo das sementes, fertilizantes e pesticidas, muitos agricultores têm sido forçados a dívidas cada vez maiores. E a expansão do algodão GM tem sido ligada a um trágico aumento de suicídios entre os agricultores na Índia. Na Argentina, milhares de pequenos agricultores têm sido forçados a deixar as suas terras, não podendo competir economicamente com as fazendas de monoculturas altamente mecanizadas. Muitos agricultores que não usam a genética modificada descobrem que é impossível evitar o herbicida Roundup trazido das terras vizinhas pelo ar e veem as culturas deles e a sua sobrevivência se deteriorarem. E com este êxito em massa de agricultores de suas terras, a diversidade agrícola tem diminuído ainda mais. Culturas tradicionais têm sido substituídas. O uso de herbicidas aumentou dramaticamente. E conhecimentos aprendidos duramente e sistemas de agricultura têm sido forçados ao abandono. Com a falta de diversidade, você perdeu a segurança, porque diversidade é synônimo com segurança. Isso também significa melhorar a vida, a nutrição melhorar, a divisão de trabalho. Tudo isso vai ser perdido em um trágico. Nós temos que perceber que diversidade significa sobrevivência. Diversidade significa ser capaz de continuar a produzir, ser capaz de continuar a produzir, ser capaz de continuar a ser um agricultor. E sem isso, eu acho que é muito importante perceber que nós simplesmente não sermos capazes, não sermos capazes de produzir o comida que precisamos, se permitir que esse tipo de diversidade seja mais eroded. Por trás do incentivo mundial pela genética modificada e sua emergência em novos países na África, Ásia e América do Sul, uma mensagem tem sublinhado este progresso. Que o mundo em desenvolvimento está tendo dificuldades, está empobrecido e é incapaz de alimentar a si próprio, mas a genética modificada pode dar uma vira-volta em seus destinos ameaçados. Os povos agricultores não são muito eficientes, eles têm esses produtos antigos e eles precisam se tornar mais produtivos e os problemas com a hungría no mundo estão sendo resolvidos. Esse mensagem não é baseado em fatos. Nós estamos preocupados por morrer de pessoas na África, nós estamos preocupados por morrer de pessoas na Ásia. Deixe-nos sermos honestos. Nós estamos preocupados por morrer de pessoas na África e os interesses financeiros de essas empresas. Nós não estamos preocupados por qualquer propósito público, espírita. Então, não tem nada a ver com a alimentação do mundo, não tem nada a ver com a abordagem algumas das grandes questões que estamos enfrentando hoje. É sobre controle do setor, da economia alimentação. Mas, em realidade, tudo se trata de um controle para impedir que os campesinos tenham suas próprias amigas e, ao mesmo tempo, que há uma erradicação do que é a produção independente de alimentos. Eles gostariam de ser as corporações que têm a produção de alimentos em suas mãos. É porque a engenharia genética está sendo trazida por nós pela velha indústria agroquímica, que está interessada em manter as vendas agroquímicas de herbicídios e pesticídios, enquanto, também, estabelecendo um controle de monopoli sobre a árvore que a engenharia genética tem ido em uma direção totalmente falsa, quanto a agricultura está preocupada. Hoje, a semente e a indústria agroquímica têm estado sob o controle de algumas empresas-chave. Corporações de semente híbrida, como a Dupont, Singenta. Empresas agroquímicas, como a Baia, BASF, e a gigante da genética modificada, a Monsanto. Dentro desse centro concentrado de poder, não só encontram-se lucros enormes da produção de sementes, mas também a decisão de fazer e ratificar uma agenda, que irá, no final, estabelecer o legado do nosso sistema global de agricultura. Neste futuro, culturas e diversidade de sementes irão ser levadas à lixeira da história. Há um custo que nós estamos apenas começando a compreender. Agroquímica e a indústria da genética? O que é o ginnete do Brasil? No remoto de strongholdsm Church, A agroquímica e a indústria de genética modificada regularmente reivindicam que uma ecoagricultura de pequeno porte é atrasada e ineficiente. Mas a realidade é que, apesar das constantes pressões que enfrentam, são estes agricultores que alimentam 70% da população mundial. Estes tradicionais sistemas de agricultura usam menos terra, menos água e poucos recursos. Eles cultivam alimentos saudáveis e nutritivos e estimulam uma maior diversidade de culturas. Eles protegem os solos, a água e os ecossistemas. E eles estão demonstrando ser mais resistentes em face da mudança climática. São estes métodos de agricultura que podem nos mostrar o caminho para a frente, para uma segurança alimentar real. Os sistemas ecossistemas, localizados, biodiversos, são os que realmente estão proporcionando comida, nourrimento, saúde e alegria para as comunidades locais. Nós precisamos descentralizar nosso sistema de alimentação. E se descentralizar nosso sistema de alimentação, descentralizar a providão de seed, a soberania de soberania deve ser muito central para a soberania de soberania. Se não tomarmos essa oportunidade, nós vamos perder a cidade e perder o futuro. O futuro de todos, o futuro de nossos filhos. O futuro de todos, o futuro de todos, Eu não acho que o público deveria ever underestimate o potencial de poder que eles têm, se eles escolher usam. Você não acha que o Murdoch e o News Corpo poderiam ser levado por um sentimento de alegria. Eu acho que se tivermos um maior debate sobre o tipo de agricultura que queremos, o tipo de prática e técnicas de algumas das grandes corporações, nós podemos apenas ter essa mesma de alegria de alegria e, hopefully, a system in the long-term que é melhor para o mundo e o planeta. Então, se nós olharmos para o caminho ancestral, nós encontramos a solução para reabrir o que foi destruído. O que é isso? Amém. 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 Amém.